Eu que vou ganhar o anjo, já tá escrito, que eu vou tirar o Arthur da liderança. Já vou pôr a... Não, na liderança é impossível. Não, ele vai com o seu posto, vai pra xepa, vai pra xepa. Eu tiro no ato, Scooby e P.A., no ato, no ato. E eu tiro no ato, ele. No ato. Isso é, lógico, se a pessoa da xepa aqui concordar da questão da comida. É, é, é. Não, calma, calma. Se a gente fizer uma boa compra amanhã. Não, gente, mesmo se for ruim. Entendeu?